Você morador do bairro São José e bairros próximos ganhou um presentão essa semana, né? Chegou a Academia Força Bruta pra você cuidar da sua saúde aí pertinho da sua casa. Aqui tem musculação, capoeira, kung fu, jiu-jitsu, muay thai, ginástica, zumba que tá na moda e queima bastante calorias, né? Você dos bairros, ó, Águas Claras, Palmeiras, Beatriz, Porto Real, Ezequiel, Mão Divina, o bairro São José, não precisa ir longe de casa pra cuidar da saúde. Agora a Academia Força Bruta tá aqui pertinho de você, com promoção na inauguração, ó, mensalidades a partir de R$ 65,00, pessoas acima de 60 anos tem desconto de 20% e o super pacote, hein? Pague R$ 130,00, use a Academia por 3 meses, você faz musculação e zumba. Neste pacote você economiza R$ 65,00, muito bom, não é mesmo? Agora só falta você já fazer as inscrições, hein? No telefone 18 3622 2253, ouvir, na rua Fundador Paulino Gato, 507, Academia Força Bruta, pertinho de você, vem?